As ruas da Áustria à noite no inverno são invadidas não por apenas um, mas por uma horda de Swartpit. O personagem da cultura popular europeia nascido há séculos ganha cada vez mais força nos dias de hoje. A história conta que o Swartpit era a página de São Nicolau, o antigo Papai Noel, e tinha como tarefa assustar adultos e crianças desobedientes. Popularizado no século XVI, o personagem consolidou-se principalmente na figura dos Perstein. Os espíritos eram responsáveis por expulsar o inverno. A tradição levou o parlamento a isentar os desfiles da lei que proíbe cobrir o rosto em um contexto de ameaça terrorista. Os festivais crampos reúnem curiosos em todo o país. Em Schladmin, cerca de 8 mil espectadores pagam até 15 euros para admirar 800 monstros.